Eu vim tentar dizer para você que eu tenho que deixá-la ir. Agora eu me pergunto por que Deus sabe que nem eu mesmo sei. Eu não me importo com o que as pessoas digam, e não me importo com o que elas façam, e não me importo se é certo ou errado. Esse sentimento dentro de mim é mais do que uma fantasia, é maior do que você e eu, tem que ser o tempo para o amor. Eu falei o que penso, não resta mais nada para eu dizer. Quem é preto no branco, não há nada atrapalhando o seu caminho. Fique esta noite aqui e veja, compartilhe seu corpo comigo, e eu vou mostrar a você dois corações em fogo. Você tentando alcançar com seus olhos, me deixou tão hipnotizado. Agora que você se deu conta, tem que ser o tempo para o amor. Me abrace com toda a sua força, me leve pela noite. Você faz tudo tão certo, sabe? Tem que ser o tempo para o amor. Eu falei o que penso, não resta mais nada para eu dizer. Bem, é preto no branco, não há nada atrapalhando o seu caminho. Fique esta noite aqui e veja, compartilhe seu corpo comigo. Esse sentimento dentro de mim, é mais que fantasia, é maior do que você e eu. Tem que ser o tempo para o amor. Me abrace com toda a sua força, me leve pela noite. Você faz tudo tão certo, sabe? Tem que ser o tempo para o amor. Me abrace com toda a sua força.